BCD Baixada Santista, Frank Tanaka 491 Vamos para o nono lugar, nona colocação, também a BCD Jamil Miyashiro, 520 Ok, parabéns, oitavo lugar Centro, Marcelo Rojo 523, Marcelo Rojo Essa categoria também os homens estão saindo antes Impressionante, o que tem contra os homens? Vamos para a sétima colocação Ah, agora mudou um pouquinho Regional, Neste Yukonaku 489 Parabéns Yuka Anaku Sexto lugar Sexto lugar foi para Central Cláudia Midori 487 Parabéns, Cláudia Elegante E pesa aí, né? Vamos para o quinto lugar Quinto lugar Foi para aquele que me beijou Centro Jurassic Park 526 Eu acho que pop Primeira Park É pop Vocês não mudaram de nome? Ano passado foi parque, né? Foi parque! Então é volta, pronto, pronto 526 Em quarto lugar Foi para a Regional Norte Fernando Asato 503 503 Restaram 3 pessoas 3 catores Vamos anunciar o terceiro lugar Que foi para a Regional Central Mayumi Takahashi 502 Mayumi Takahashi Agora sim, então vamos anunciar Aquele que conquistou o título de campeão da categoria Veterano A E Que vai para o Grand Prix também Foi para Sorocabana Marilu Hirata 496 496 Marilu Hirata É o campeão da categoria Veterano A E O vice-campeão da categoria Veterano A É Centro Sérgio Teruia 510 510 510 510 Vamos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amor em um março de amor Devemos um ao redor A luta de um somente Em um arrochamento 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL